PASCALINGUNDU Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar E eu não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não dorme Enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho minha casa pra olhar PASCALINGUNDU 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 PASCALINGUNDU